A paz de Deus! Tudo bem? Hoje estou aqui para apresentar a vocês um trabalho diferente. Trago hoje sete hinos, sete hinos antigos do hinário 3, quais não constam mais no hinário 4 e nem no hinário 5. Eu sou apenas um solo, vou fazer um soprano e desde já vou pedir a vocês que perdoem meus erros, pois não sou veterano, sou um simples aprendiz no tuba. Deus que abençoe a vocês que acompanham o meu canal, que compartilham o meu canal, que deixem lá os seus likes, seus comentários, deixem lá suas sugestões, onde vários irmãos também pedem hinos para serem gravados. Eu quero agradecer vocês que fazem parte deste canal, que me acompanham, que me seguem, que me seguem pelo Facebook, pelo Instagram. Então, quero agradecer vocês de todo o meu coração. E para finalizar, vou gravar o hino 222, nós voltaremos, meus irmãos. Abraço a vocês, fiquem com Deus, sem muita delonga, né? Vamos para mais um vídeo. Deus abençoe a todos. A paz de Deus! Amém! Deus abençoe a todos. Amém! Amém. 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 Amém.